Hoje eu estou mais uma vez aqui no Simple Car Crash novamente para explorar mapas mod. Então, eu estou com um mapa mod que eu acho que é o menor que eu já explorei aqui. É um mapa, uma pista de carca, que é a parte de estacionamento. E também tem dois túneis que dão lá pra baixo, mas não tem nada aqui embaixo. Então tem aqui no canto também como se fossem algumas tendas. Tem uma entrada pra pista ali atrás e outra aqui na frente. A parte de grama aqui infelizmente não tem física. Mesmo assim é um lugarzinho bem interessante a gente dirigir. É uma pista simples, não é nada assim complexo e tudo, mas é legal, interessante. Dependendo do carro que você dirige, pode tornar a pista ainda mais legal. Eu acho que é uma pista assim que seria perfeita, mas é pra kart, pra algum carro muito pequeno. É carro grande, fica até difícil de poder dirigir aqui. E é uma pistazinha muito interessante assim pra você fazer uma corrida. Ou se um dia o jogo tiver multiplayer, pra eu correr com o pessoal. E aí 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 E aí